Oi pessoal, olha só, Sirtopódio. Vou falar um pouquinho do meu cultivo aqui dessa planta. É uma planta bem rústica, se assemelha bastante ao Cataceto. Olha só, quando ela está em época de brotação, que é o caso agora, muito bonita, mas vai chegar uma época do ano, quando eu falo que ela se assemelha ao Cataceto, vai chegar uma época do ano que ela vai ficar toda pelada, vai cair todas as folhas. Olha, nesse caso aqui, olha só que lindeza, que belíssimo vegetal. Olha, cultivou ela dessa forma. Resto de substrato tem de tudo um pouco, ó. Caco de telha, pedra, carvão, pedacinho de pau podre. Por que o pedacinho de pau podre? Porque quando eu vou preparar o substrato, eu costumo usar terra de quintal. Então, vem tudo, vem folha, vem pau podre, como eu estava falando. Então, eu junto aquela primeira camada de terra, que a gente geralmente encontra embaixo das árvores, e misturo com esse resto de substrato, que quando eu vou trocando das orquídeas, eu vou deixando, e serve para mim usar nas minhas orquídeas terrestres, como é o caso do cirtopódio. Olha só, esse está em brotação, não vai floreir esse ano, é uma planta nova ainda, é uma planta jovem, não vai floreir esse ano, e eu vou já já falar com vocês, porque eu sei que ela não vai floreir esse ano. Olha, já emitiu a brotação, no caso, as brotações. Olha só, olha porque eu sei que essa daqui, ó, não vai floreir esse ano, porque essa daqui, ó, olha só como ela está, completamente pelada. Para quem não entende, até pode pensar que a planta está morrendo, mas não, pessoal, é normal. Faz parte, ó, como eu disse, em uma época do ano, cai tudo, né? Ela fica em dormência, para de crescer, para de enraizar, e fica assim, ó, com esse aspecto, parecendo que está morta. Mas não, nesses bubos aqui, pessoal, colocar a minha mão perto, para vocês terem noção, são, é, bubos com bastante reserva de água, de nutriente, então, o que é que acontece? Fica por um período, né, assim, ó, em dormência, e, geralmente, na primavera, isso aqui acontece, olha, tá vendo? Começou a sair da dormência. Ela vem, ó, o broto, e junto do broto, ó, dá para ver, aqui é broto, e aqui, ó, já dá para ver a haste floral subindo junto, olha só. Tá vendo? O broto e a haste. Aqui, ó, dá para ver também, ó, bem ali, que já vem vindo outra brotação. Eu ainda não consigo ver a haste floral, mas, com certeza, dali também vem a haste floral. Essa é uma planta adulta, floresce todo ano, olha só. Então, a mesma forma de cultivo, ó, substrato, né, substrato velho, folha seca, é, pau podre, é, terra de quintal. Sempre gosto de colocar umas bolinhas de osmocote, de colocar um pouquinho de adubo orgânico. Essa planta ama esse tipo de adubação, fica em um lugar bem claro, sombriamente, 50%, para vocês terem ideia. E olha lá, ó, tá vendo? Então, eu já sei quando a planta vai florir, por quê? Na hora que vem, ó, subindo a brotação, junto já vem subindo também a haste floral, que não foi, ó, tá vendo? Não subiu aqui, ó, aqui não aconteceu. Nesse caso aqui, ó, só subiu somente a brotação. Olha, somente a brotação. Então, é assim, o cirtopódio, ele vai subir essa brotação, né, vai ficar, é, as folhas, vai florir, vai passar a floração, e depois vai acontecer a mesma coisa, ó, vai perder todas as folhas de novo, e assim por diante. Então, é, a fase, né, as fases de desenvolvimento do cirtopódio é assim. Em uma época do ano, ele fica assim, ó, maravilhoso, com as folhas, depois começa a amarelar, vai caindo pouco a pouco, cai tudo, fica lá, né, na dormência, e depois, geralmente, como eu falei, na época da primavera, ele sai da dormência, vindo brotação e haste floral. Olha só, tá vendo? Já sobe junto. Então, assim, se o seu cirtopódio for florir, você já vê no ato, ó, que ele está, né, ó, emitindo a sua brotação. Começou a apontar a brotação, você já vai saber na hora se vem floração ou não, porque, ó, se vir só o broto, que é esse aqui maior, é, depois não tem como, pelo menos os meus aqui em casa, eles não emitem, é, floração. Geralmente, vem assim. Pode ser que tenha algum caso, né, que primeiro venha, é, igual aqui, ó, Primeiro vem a brotação e depois a haste floral, mas é como eu estou falando, aqui no meu cultivo, geralmente, sempre vem assim, sobe a brotação junto com a haste floral. Olha só. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, é, de ver um pouquinho sobre os meus cirtopódio. É, faço rega diariamente, sombreamente 50%, é uma planta bem rústica, como vocês estão vendo, ó, olha só. Bem rústica mesmo, mas é lindaste floral dela, é maravilhosa. Quando, é, ele estiver florido, eu mostro pra vocês. Eu tenho outros, mas, é, alguns ainda são pequenos. No caso, é, adulto, eu tenho três. O outro já tá também subindo, é, brotação, não sei se vai vir, é, floração. Vou lá mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, o outro que eu tenho aqui, ó, que já floriu é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tá subindo a brotação, ainda tá desenvolvendo, mas ainda não dá pra ver a haste floral. Mas, é como eu disse, geralmente, quando vai florir, não significa que, porque a planta é adulta, que ela vai florir toda vez que ela emite brotação, não. Às vezes, aqui em casa, tem época que brota e não vem floração. E, às vezes, é, quando aponta a brotação, já vem logo, é, a haste floral junto. Olha só. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Assim que, é, a haste floral desenvolver, né, tudo, abrir, eu volto aqui e mostro pra vocês. Se ficou alguma dúvida, pessoal, relacionada a esse vídeo, né, a essa planta, é só vocês deixarem aqui abaixo nos comentários, que, assim que possível, eu venho e respondo vocês. Olha só. Até o próximo vídeo, pessoal.